Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria falar da importância de trazermos o mais rápido possível o projeto de lei que regulamenta os jogos no nosso país. Hoje, nós estamos abrindo mão de uma receita bilionária, uma arrecadação bilionária, abrindo mão de milhões de empregos e o pior, o jogo através dos sites internacionais, eles acontecem no nosso país. Qualquer pessoa hoje entra na internet, acessa um site e joga todos os jogos de cassino, bingos, caça-níqueis, então cabe a essa casa regulamentar o mais rápido possível para que essas receitas e essa fiscalização aconteçam no nosso país. Então, peço que esse plenário avalie essa possibilidade para que façamos aqui essa avaliação e essa apreciação desse projeto de lei o mais rápido possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.